Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o Sr. Sertão. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que não conhece um pé de cansanção. Olha aqui, ó. E eu nunca tinha visto um pé de cansanção deste tamanho. Olha o tamanhão. E está bem aqui no meio onde eu vou fazer a aração de terra. Vou ter que cortar ele, né? Não vai ter jeito. Olha, gente. Esse bicho aqui faz um estrago, mas faz um estrago. Ontem mesmo eu já fui vítima dele na perna. Então aqui eu vou ter que cortar, certo? E eu vou ter que ir chegando aos poucos. Porque qualquer encostadinha que dá na mão, aqui no braço, o estrago está feito. Então eu vou ter que ir podando aos poucos. Olha aqui. Olha o tamanho. E é uma torceira. É grande. E é uma torceira. O famoso cansanção. O famoso cansanção. O famoso cansanção. O carão é possível. E aí e ganha de cansanção. O famoso cansanço. O famoso cansanzinho. O famoso cansanção. Ito cansanço. Ito cansanço. O famoso can deployment. É, não tem jeito A gente tenta se livrar Uma hora ou outra Ele encosta na gente Já encostou aqui na minha perna E coça, é uma coceira danada A gente tenta se livrar A gente tenta se livrar A gente tenta se livrar